Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E cada vez Sou menos será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou jurar E cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua dá pagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Obrigado.